Bibi não quis nem saber, correu para a bola e guardou, 1 a 0 confiança. Segundo a cobrança do Bibi, gol para o confiança. Bibi cobrou e ampliou, 3 a 1. Mas o segundo gol veio dos pés de Bibi, que tirou o goleiro e marcou o dele. Fim de jogo no Sabino Ribeiro, confiança 2, socorrência 0. Na cobrança, Bibi bateu com categoria e marcou, 1 a 0. O dragão foi para cima, Bibi bateu cruzado e o zagueiro Murilo empurrou contra a própria meta, gol contra, 2 a 0. A dele entrou bem, tocou no Altemar, que cruzou para a cabeçada do pequeno Bibi. Agora sim, gol dele. Pênalti, o Bibi, o baixinho Bibi foi para a cobrança, deixou o dele, confiança, a feira de Santana para acompanhar essa vitória. No segundo tempo, outro gol do confiança, 2 a 0, cruzamento do Altemar pela esquerda, o Bibi chegou muito bem para ampliar e fazer 2 a 0 para o time do confiança. Confiança tem o Bibi, o Bibi da cabeça serpeira. Tudo igual no Presidente Médici. Pênalti ali, o Juan fez o pênalti, o Bibi foi para a cobrança, fez 1 a 0 para o confiança, 1 a 0 para o Sabino Ribeiro contra o Correio. Ainda no primeiro tempo, houve um empate de confiança, passa ali para o Leandro Kivel, ele ajeita de cabeça, o Bibi aparece bem colocado, toca ali com categoria por cima, diz, e dormemos e deixa tudo igual, final, Sergipe indo forte de fora da área, fez o seu gol. Cruzamento ali do Vanderson Capu pela direita, Bibi de cabeça amplia, 2 a 4 pelo Maquilene na área. O Bibi foi para a cobrança, bateu no canto oposto do goleiro Clédio, também desencantou, 4 pela esquerda. E o Bibi, baixinho, mas conseguiu subir mais alto todo mundo e cabecear, fazer o gol da vitória de confiança por 1 a 0. A confiança jogou bem, mas o lagarto também... Aos 17 minutos veio o castigo, cruzamento de Altemar, o baixinho Bibi dominou e de perna esquerda mandou para as redes, 1 a 0. Vai sobrar para o Flávio, pode pintar o chute, Rafael Magalhães está em posição legal, tocou para o Bibi, olha o toque de perna direita. A confiança é dele, o baixinho esperto, o craque que veste a 11, Bibi nele, 3 a 0 confiança. A torcida faz festa, 3 a 0 no placar, a comemoração de todo mundo ali, eu diria, Thiago Barbosa, depois do replay você vai comentar. Recebeu em posição legal, Bibi esperou o toque, triblou o goleiro, triblou o Johnny, bateu para o ruto da rede. Claudio Francisco marcou, na cobrança o Bibi bateu no cantinho, o goleiro distanciando acertou o canto, mas não altou só a bola. Agora no quesito elegância, sem dúvida o campeão foi o atacante Bibi, que pela quarta vez integra o elenco dos melhores do Sergipão. Olha só rapaz, todo alinhado, dos pés à cabeça, ainda colocou uma gravatinha azul em homenagem ao dragão.